Há muito, muito tempo havia uma mulher encantada. Por não ser pessoa das melhores, um feitiço lhe lançou o vento. A partir de hoje tudo te encantará, dissera-lhe o velho elemento. Também não poderás parar e do permanente movimento ficarás prisioneira. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti